MÚSICA 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 Ora boas pessoal, eu sou o CC Kobe E sejam então muito bem-vindos a mais um episódio de The Wolf Among Us Estamos então no episódio número 2 Estamos aqui com o Bigsby, o xerife aqui da cidade Vamos lá ver então o que é que se vai passar neste grande episódio Vamos então entrar por aqui The Woodland Luxury Apartments Ou seja, os apartamentos de luxo de Woodland Espero bem que eu viva aqui porque Departamento de luxo é mesmo comigo Vamos lá ver então O que é que o grande Bigsby Vai fazer Na aventura 2 Oi? Temos Alguém aqui atrás do arbusto Não existe opção na galva no jardim Não existe opção na galva, não existe opção na galva Não há opção na galva, não há detalhes No jardim, não há impacto na galva Estou curiosamente sobre uma galva Olá,���lo Olá, olá boneca Olá, moleca Olá, estes parques Olá, Albi Olá, fui salto alto Mesmo como eu gosto Não pensei nenhuma Eu sei que isso parece algo estranho Você está bem boninho É um bocado estranho estar ali escondido Há algum tipo de curfego que eu não sei sobre? O que é com o terceiro degrado? Não, não há hora de recolher, não, não há. Caramba, estou tarde, caramba. Por favor Bigby, promete-me que você não diga ao Beast que você me viu. A Beast que você me viu. Você não é muito preocupado como é. Não é só fazer a minha vida mais difícil? Claro. Você promete? Sim, tudo bem, na boa. Eu prometo, não conto. Obrigado Bigby. Eu vou explicar tudo para você. Eu vou, mas eu tenho que ir. Obrigada. Obrigada. É verdade. Eu agradeço, Bigby. Vamos continuar aqui a nossa história. Vou entrar para dentro aqui do apartamento. ou do complexo de apartamentos, se assim se pode dizer. Cá estamos dentro então. Ui, temos um vigilante a dormir. Ou então não seria um vigilante, como é óbvio. Vou escolher a opção de olhar para o caramelo. Alta Sorna. Alta Sorna. Vamos ver aqui esta armadura. É verdadeira. Vamos ver aqui esta armadura. É verdadeira. Ok. Está cheio de pó. Tem nem pó pó. Armadura. Ei. Você acorda? Você acorda. Pergunta do Bigby. Estás acordado? Qual é que não? Está mesmo a dormir. Ferrado. Ora, vamos então aqui a zona das caixas de correio. Ora, os bichos não recebem mail há muito tempo. Ou cartas há muito tempo. Correio para ninguém. Ora, o 24 não tem nome. Deve ser o meu, digo eu. Oi, oi, oi. Quem está ali no chão? O que é que temos aqui? E o Wolf sou eu. Então vamos colocar aqui a minha chapinha. No local correto. A chapa mais real é a minha. Pois é, temos pena. É a vida. Não há dinheiro para mais. Vamos chamar o elevador. Ok. Toma. Lá. E está à espera que ele chegue. Caralhais. Curtiram aquela... Reviver a volta. Espera aquela área que eu fiz. Parecia ao Ronaldo. Bem. Vamos então para o meu andar. Pode-nos ir quatro. Tem alguém a correr. Fecha-te, fecha-te, fecha-te. Ah, não fechou. Bigby. Ei, Bigby. Espera. Você viu a minha mão? Você viu a beleza? Se eu vi tu, mulher. Vice-senhora. Estava com um angolano ali à esquina. Ali à esquina. Oh. Não, eu estico não. Não vi a mulher dele. Desculpe-te. 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 Vamos ver o que é que temos aqui. Para comer que eu estou cheio da fome. Cá está. Bigsby Apartment. Cá está o apartamento do Bigsby. Chaves aqui. Telefone fora do ganjo. Para ninguém me... Azequinar a cabeça. Ela diz-se que está com o cheiro assim um bocadinho mal. Vamos abrir um bocadinho a janela. Para deixar arjar aqui o espaço. Temos água. Não está mal. Lavar as fuças. Lavar as fuças. Lindo Bigsby. Para abrir a pestana. Tem de ser amigo. Tem de ser. Que noite. Que noite. Ah pois foi. Foi uma grande noite sim senhora. Muito complicada. Caramba. Caramba. Ya. Nem gel temos. Estamos tão bem que nem gel temos. Mas temos muito ketchup. Espin ketchup. Espin ketchup. Espin ketchup a escolher. Este é tão bom. Aqui mais nada nada. Nipos batatoides. Que é isto. Abre aqui o... então. O fecheiro. Do Bluebeard. Nunca confio naquele caramelo. Ele diz que nunca confio naquele caramelo. Não lembro nem de orter. Comida chinesa. Provavelmente não se lembra de ter pedido. Provavelmente um sinal mau. Deve ter ali há montes de tempo. Deve ajudar. Funciona. Está-se bem. Temos ventoinha. Dá que parejar um bocadinho aqui a cena. Pelo menos isso ainda funciona. É verdade. Pelo menos funciona. E temos mais aqui. Não há assim mais nada de especial. O que é que tínhamos ali? O que é que tínhamos ali? Temos um porco belhote. A roncar que nem um porco. Ah pois é. Vamos ter bacon para o jantar. É o Colin. Acorda Colin. Abra a pestana. Já é dia. Ah. Ei Big B. Ei Big B. Estou na sua mesa. Eu quero te ajudar. Estás mesmo na minha cadeira. Põe-te a milhas antes que leves-te dois esbiscas nessa boca. Andamento. Isto não é local para porcos. Queres até ter-te no chão. Estás com um malhote. Tens muita sorte de me fazer um maçã antes. Fumar um cigarrinho. Se eu tenho tabaco. Não. Eu não fumo. Não fumo. Não tenho tabaco. Não fumo. Ouvi que se vê um gajo bacana e dá-lhe um cigarrito. Tens. E vais fumar. Sem mãos. Estás mesmo naquela casa. Tens. 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 Não pode continuar a fugir do fogo assim. Tens. Tens. O fogo fresco e o fogo fresco e o fogo fresco. Tens. Tens. Será que estão uns três porquinhos? Eu não me saí de um lugar. Tens. Tens. Não me envia de volta. Tens. Não sei o que é. Ok? Você não foi lá. Você não foi lá. 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 Isso para mim? Não. A casa não se deram. Isso é tudo que estou dizendo. Pois não. É onde estejas porquinhos. Sim senhora. Não estou dizendo que é uma razão suficiente para eu ter definitivamente oferecido uma bebida. Mas... Isso teria ajudado algumas das coisas que você queria me fazer. Isso também teria mostrado a todo mundo como diferente você está agora. Deixa de ser assim. Eu só quero restar. Que é só um descansozinho. bom. Eu peço tudo de volta. Isso é porquê todo mundo te ama. Mesmo daqueles do... What the hell? É melhor ser medo do que te amado. Você sabe quem disse isso? Um descansozinho. É melhor ser temido do que ser gozado. Mas... Não... Hum... O que é um... O que é um descansozinho? O que é um descansozinho? Eles te amam mais medo do que qualquer coisa. Você amou muita gente no seu dia. Eu pensava que todos deveríamos ter um começo fresco aqui. Eu não posso mudar o passado. Bem... Você não pode mudar as memórias de pessoas. Eu não posso mudar as memórias de pessoas. Mas é verdade. As pessoas tem medo de você. Eu quero dizer... As pessoas têm medo de mim. É bom que tenham medo de mim. Visto que eu sou xerife. Tenho de impor a ordem na cidade. Quem você foi na vida com? Você foi na fable, certo? Estou seguro que você não vai por um monte de moedas. Eu estava fazendo o meu trabalho. O seu trabalho é matar as fables. Algumas vezes eu o levá-lo para a farmácia. Esse é o meu trabalho da perrada nas fables. Ou nas fábulas, se assim se pode dizer. É verdade. Big Bad Wolf. Essa é a atitude que te leva em problemas. Estou seguro que você foi xerife para todo mundo que viste por hoje. Qualquer um. Nenhuma. Nenhuma. Eu não vou dizer que não. Que... Que fomos muito bem para uma rapariga. A vida é mais fácil com amigos. É fácil. E nós vivemos um longo tempo. O porquinho diz-nos que a vida é mais fácil então com amigos. É bem verdade. Sim senhora. Mas eu vejo a forma que você olha no snow. Ok? Você não me mentiu. Ele diz que... Ele diz que... Tem reparado na minha troca de olhaz com a branca de neve. É verdade. Branca de neve. É boa como o milho. Talvez. Estou a cuidar do que se passou. Estou a cuidar do que se passou. E que não durmo há dois dias. E que se sair por uma janela de um segundo andar. Mas o lenhador... Estou a tentar subornar. Estou a dizer se der a bebida. Se eu me deixo em paz. É o que vou fazer. Eu vou dar a bebida ao Colin. A versão me deixo em paz. De uma vez por todas. Toma lá. Agora. Desemerda-te. Que eu não te vou dar boquinha. Vai. Agora sim. Vamos a cesta. A porta. Quem estava até a porta? Arrasa uma porta não me deixa dormir descansado nunca. Vamos ver então. O que é que se passa para aqui? Que foi pá? Já vai pá. Bibi! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo, vamo comigo! Vamo com você, bebe! Novo... Novo! 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 Ovo! Desculpa! 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 O que foi? O que aconteceu? Eu, eu... Eu não vou entrar nisso uma segunda vez. Temos que se acelerar. Olá. Boa tarde. Ou... Boa tarde. Estas paredes são salas de papel. Temos que ser cuidadosos. Vamos voltar a casa. Ora, estamos então no atrio principal. Mais a branca, não é porque aquilo. Nós estamos a ver ali atrás da porta. Hum. É o meu casaco de xerife. Quem é que me gazamou os casaquinhos de xerife? E qual é a pressa para viver o meu casaco? Não estou a curtir a cena. Vamos então. Agarrar aqui no casaquito. E pela cara dela. Ver o que está lá para baixo. Oh não, mano. Era a rapariga, meu. A prostituta que nós chafámos do alinhador. É... É... Ela não é uma mulher. Ela é uma mulher. Ela tem muita gente que feia com ela. Uma mulher trabalhadora? Eu não... Eu menino... Eu sou uma mulher. Eu... Uma mulher trabalhadora. Ela atingiu-la. Eu entrou-la. Não precisa de um golpe de neve para matar a gente. Não, não acredito que ela não é. Eu não acho que nada. É apenas... É terrible. É terrible. Então... Você viu alguém de outro? Não. Não. Não há vozes, não há vozes, Mondi? Talvez não há vozes. Não, não acho que não. Eu me lembro. Ok. Se tivesse visto, lembrava-se. Nós? Isso? Há um monte de tempo que não houve assassinos na terra das fábulas. Mas pelos vistos, temos aqui um primeiro. Olhe por aqui. Não temos muito tempo antes que as pessoas virem por aqui. Antes de mais. Estapalha aqui os olhinhos. Que te dita. Vamos ver o que é que se passa aqui. Ela foi colocada aqui com algum tipo de cuidado. Rodimir. Mas você pode ver que alguém não a tirou aqui. Ela foi colocada aqui. Não tem algo na boca. 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 Exato. O que é isso? Ah. O que é esse é? Isso é sul mático. 충ente. Ele évidemment Você poderia fazer algo com aquele que ela está. Porque isso seria de algo muito quento. Ou algo com mágica adicionada a ela. Desculpe, isso é tão... tão terrível. Vamos ter que descobrir então, desvendar este assassino. Será então, provavelmente, a missão deste episódio? Vamos então investigar aqui a zona. Ok, boa ideia, boa ideia. Ei, você está tudo bem? Você está tudo bem? Sim. Ok, mas devemos se acelerar. Não temos muito tempo. Devemos voltar para trás. Vamos voltar para trás. Vamos voltar para trás. Ninguém lá. Aqui também não se passa nada. Nada na realva. Ok, nada ali. Mais nada aqui também. Vejo nada especial aqui. Vamos seguir então para o outro lado. Onde estás indo? Estamos terminos? Não, rapariga. Vou só acabar... De ver aqui a cena, não é? Tens de ter calma. Ok. Temos algo aqui no chão. Vamos buscar. É sangue. Agora vamos então... Tirar... Uma impressão disto. Uma impressão disto. Provavelmente este sangue está aqui há coisa de uma hora, diz ele. Não. O que é que se passa aqui? Uma graça de fabrico. Ok. Vamos guardar então aqui este pedaço... De tecido. Parece ganga, diz ele. Ok. Ganga, parece bem. Se ouvir alguém com umas calças gangarrotas... Já sei quem será. Nada aqui. Lixo normal. Ok. Temos sangue aqui na vedação. Ele diz que basicamente alguém que saltou aqui a vedação, que se cortou e que deixou um pedaço de ganga no chão e aquela poça de sangue. Estou surpreendido que o assassino puderá não ser. Poderá ser o assassino. Poderá não ser. Ok. Penso que está tudo visto. Vamos então falar com a Branca de Neve. Ok Branca. O que está bom? É bem só. Estou na verdade não sei quanto tempo tivemos. Seja fácil. O que está fazendo? O que devemos fazer? Deve ser thorough. Claro. Simplesmente. Ráp病. Não temos muito tempo. Não temos muito tempo. Devemos... 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 Devemos mover-la. Sim, vamos mover a porta, não vamos deixar... Apoio mais no negócio, Aline. Ela estará no busco, eu tenho certeza. Pigpy, você tem alguma ideia do que está acontecendo? Alguém trouxe-a de fora. Isso faz sentido. Não há tipos de dificuldades, mas como você sabe? Poderá ter sido delineador, poderão ter sido... O que é? Não significa que alguém definitivamente trouxe-a de fora, certo? Vamos acabar com esta conversação. E para a semana, já sabem, às 8 da noite teremos mais The Wolf Among Us. Deixem o gostezinho do costume. Para quem não subscreveu, subscreveu o canal. E partilhem este vídeo nas vossas redes sociais. Vou-vos deixar então ficar com mais um pouco de The Wolf Among Us. Deixem-se esperar até ter mais talento. Agora, tudo o que sabemos é que o Gros é morto. Diz-lhe que Crane não muda isso. Tenho toda a motivação que preciso para descobrir quem fez isso. Isso parece... Isso é razoável, mas... Eu não sei. Eu vou pensar nisso. Eu apenas não quero ele interferir. Crania não é o que é importante agora. Nós precisamos descobrir quem era essa chã, para que possamos encontrar quem fez isso. E levando isso para Dr. Swinehart. Ele pode ver se o que eu faço. Eu te conheço em o trabalho. Eu te conheço em o trabalho de negócio. Ok... Parece que não vai. Fui!